A gente já tinha conversado aqui que o Atlético vivia um momento crucial, obviamente, no fato de ficar ou não na primeira divisão, mas o Atlético tinha um momento crucial de entender quem poderia ajudar para a próxima temporada. Uma espécie de seleção natural a partir do momento que a gente entrou numa situação muito complicada e a gente precisava que os nossos jogadores mostrassem, primeiro de tudo, personalidade para ajudar o Atlético a sair dessa situação, e também bola, né? Porque mostrar só personalidade não adianta absolutamente nada, você precisa mostrar bola. E eu quero falar sobre os três principais medalhões do elenco do Atlético. Vamos deixar o Fernandinho, porque acho que o Fernandinho está em outra prateleira. O primeiro é o Pablo, o segundo é o Thiago Heleno e o terceiro é o Nicão. Três jogadores que foram muito vencedores com a camisa do clube, só que não adianta a gente ficar insistindo em um passado. O Thiago Heleno foi um dos melhores zagueiros do Brasil, o Nicão foi uma referência técnica para o Atlético, o Pablo já foi um dos melhores atacantes do Brasil no seu auge, quando foi muito importante para o Atlético conquistar o seu primeiro título internacional, e ninguém tem dúvida disso. Ninguém está questionando o inquestionável e acho que a partir do momento que a gente bota esses caras em xeque, que pela história que construíram no Atlético, a gente também está errando. Mas a gente não quer falar sobre o passado, a gente quer falar sobre presente e futuro. Eu acho que o que a gente tem que se basear a partir de agora, para o elenco do ano que vem, é primeiro entender o que esses caras entregam de bola, e a partir do momento que a gente entende o que esses caras entregam de bola, a gente pode falar se devem ou não permanecer na próxima temporada, porque capítulos bonitos eles têm, eles sempre vão ter. Eles estão na história do clube, apesar de um rebaixamento, manchar muito tudo o que eles construíram com a camisa do Atlético. Mas como, ao que tudo indica, o Atlético não vai cair, eles se livraram dessa. Mas agora eu acho que a gente precisa reavaliar muito bem para a próxima temporada, porque eu acho que a gente está vivendo um ídolo deixando muito claro que não tem condição de continuar para o ano que vem, que é o Pablo. A situação do Pablo, para mim, é a pior dos três, tá? Uma temporada de 2023 que o Pablo não vai mal, uma temporada de 2023 que somada de 2022 o Pablo soma ali um bom número de participações em gol no Campeonato Brasileiro e tudo mais, mas é o ano da maior queda de desempenho que o Pablo já mostrou, pelo menos nos últimos anos. O que o Pablo entrega atualmente, ele não chegou a entregar no São Paulo, onde ele foi extremamente criticado. É a pior versão do Pablo dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, para mim, não deve ter nem debate sobre permanência ou não. Ah, Thiago, mas é um líder do Vechado, beleza. Que ocupe um cargo compatível à relevância que ele tem no Vechado do Atlético. O Paulo Miranda também é um cara relevante no Vechado do Atlético e não é jogador. Mas, assim, se você for parar para pensar em bola, não é nem que eu estou descartando o Pablo por qualquer coisa. Eu queria poder contar com o Pablo da temporada passada, com os gols do Pablo. Se o Pablo tivesse uma fase esse ano parecida com o que ele teve logo depois da lesão do Vitor Roque, o Atlético não estaria brigando para cair. Só que não adianta eu ficar querendo que um Pablo volte, sendo que o Pablo só dá sinais de queda de desempenho. Ele só dá sinais de, como eu falei, a pior versão do Pablo dos últimos anos. Então, assim, o Pablo não faz com que o campo falhe a favor da permanência dele. Muito pelo contrário. O Pablo faz com que o campo seja mais um ponto colaborativo para a gente apoiar a saída dele. Então, assim, pressiona razoavelmente bem, tem alguma dinâmica de jogo, sai da área, participa do jogo. Mas é muito pouco. Como a gente estava conversando mais cedo, se a gente quer um atacante com essas características, vai atrás do Vargas, pô. Vargas que já até se despediu do Atlético Mineiro, pô. Quer um atacante dessa característica? Vai atrás de outros nomes fisicamente melhores em um momento da carreira com mais capacidade de nos ajudar. Hoje, eu acho que o Pablo é um peso que tem contrato e que, assim, não deveria permanecer ao ponto do Atlético negociar uma rescisão amigável com um cara que merece esse cuidado para a gente negociar uma rescisão amigável com ele. O Pablo não merece ser dispensado como outros, que merecem só a porta da rua. Mas o Pablo também não merece ficar. Pelo menos pelo que mostrou nessa temporada, não merece ficar. Na próxima temporada, pode começar o ano fazendo gol pra caramba no Paranaense, fazer a melhor temporada da vida dele? Pode. Mas eu estou me baseando no que foi, ou no que foram as principais competições do Pablo em 2024. Foram bem abaixo. Bem abaixo. Aí você vai para o Thiago Heleno. O Thiago, eu não queria perder o Thiago. Não queria perder o Thiago. Eu acho que se você tem um contexto suficiente para o Thiago dar uma resposta, que é o bloco baixo, que é o cenário onde ele não precisa se deslocar tanto, que é o cenário onde ele consegue se proteger um pouco mais, que é o cenário que ele vai ficar lá na linha do meio campo dando bote e fazendo perseguições longas, a impressão que eu tenho é que o Thiago Heleno pode dar uma boa resposta. O zagueiro no bloco baixinho dele, ele sabe o que fazer. Ele sabe que, pô, ele tem limitações muito claras, mas no duelo ali com os centroavantes eu acho que ele vai até razoavelmente bem. Não é o mesmo o Thiago do auge ali dele, de 18, por exemplo, mas é um Thiago que eu ainda acho que pode ajudar numa conjuntura de elenco. Mas eu espero que na temporada que vem, por exemplo, o Matheus Gamarra tenha mais partidas, se mostre no zagueiro mais confiável, para a gente diminuir o número de jogos do Thiago. Que a gente contrate zagueiros confiáveis no mercado para diminuir o número de jogos do Thiago. Eu acho que um dos grandes problemas do Thiago não é técnico. É que a gente exige muitos jogos por parte do Thiago. Então, assim, eu permaneceria, mas eu mudaria dentro de uma hierarquia a quantidade de jogos que o Thiago Heleno joga. E para terminar, o Nicão, que não é um jogador que pertence ao Atlético, ele tem esse asterístico, não é um jogador que pertence ao Furacão, a reta final do Nicão é muito boa, né? A reta final do Nicão é muito boa, é decisiva. Assistência contra o Fluminense, gol contra o Bahia, gol contra o Atlético Uniense, gol contra o Cruzeiro. Isso que eu acredito está esquecendo de outros jogos. Eu permaneceria com o Nicão, tá? Eu permaneceria com o Nicão. Não sei se eu botaria o Nicão de camisa 10, sendo um meia com mais pisada na área, que eu acho que o Atlético precisa. E acho que o Nicão, ele pode ser esse homem, sim. Eu acho que o Nicão, ele deixa muito claro que nesse momento positivo que ele vive ao longo da temporada, muito tem de uma característica dele jogar mais numa faixa central. Então, acho que essa visão de o Nicão ponta não faz mais tanto sentido. É um cara que tem gol, é um cara que tem assistência, é um cara que ajuda. Volto a dizer, não tem que jogar tantos jogos, não tem que ter esse papel de protagonista. Mas em composição de elenco, eu acho que o Nicão, ele pode ter bem o papel dele ali. O grande ponto é ver se o Nicão, em questão de disciplina, vai conseguir ajudar a gente. O Nicão, em questão de disciplina, vai conseguir ser uma peça importante pra gente. Entender uma nova posição, não de titular absoluto, mas mais uma peça pra colaborar. Até porque, pra próxima temporada, eu imagino que Cuede e Julimar devam ser os pontos titulares do Atlético. O Canóbio deve ser negociado, Cuede pela ponta direita e Julimar pela ponta esquerda. Pelo menos, se mantiverem o nível que tiveram esse ano, eu gosto muito da ideia. Você, pra recuperação do Julimar, ser a mais rápida possível. Você, pra recuperação do Julimar, permitir que, pô, beleza, perca ali o estado ao almas no começo do brasileiro, eu já esteja à disposição. Beleza, minha rapaziada? Então, assim, todo o respeito do mundo a esses caras, toda a consideração do mundo a esses caras, são personagens importantes, são personagens que fizeram muito bem pro Atlético, mas é aquilo, a gente precisa entender a posição de cada um. E, assim, é uma temporada muito excepcionante do Pablo, sabe? Eu imaginava que ele assumiria um papel de ser um cara mais decisivo, ser um cara mais relevante no momento que o Atlético precisa e precisa muito dele. Um forte abraço, todos juntos, a nós!